Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Eu pegando a Temari e não daquela forma que nós queríamos pegar ela né mano Mas vai ser da forma honesta, a famosa forma honesta de se pegar alguém Que é recrutando no dadinho A minha Temari já faz bastante tempo que eu estou garimpando ela né Eu estou pegando frag por frag, evento após evento que ela vem Ela está vindo bastante em mobilização, então ajudou muito a pegar frags dela E eu estava louco pra pegar ela porque ela é uma ninja Que se assemelha bastante ao Minato Jounin e eu já explico o porquê Mas vamos chegar até ela aqui ó, pra mostrar pra vocês Cadê a menina? E não é muita coisa não cara, eu vou pegar ela 29 frags apenas Eu já consigo recrutar ela, então não vai ser tão difícil recrutar ela Ela vai ser rapidinho, o bagulho vai ser delicinha E o que ela faz que é similar ao Minato? Ela além de reduzir o cooldown da Esotérica dela Ela vai aumentando o ninjutsu conforme ela a persegue E isso é muito forte, porque o Minato ele faz algo similar a isso né Além de se resetar, ele ainda escala com a luta Então é legal a Temari traz de banho por causa disso Porque se você combina ela com ninjas como Han, Madara Cúpula, Kizami Ela fica muito forte porque eles são ninjas que removem buffs, removem as paradinhas Então ao mesmo tempo que eles estão removendo, dela não sai nada, entendeu? Os buffs dela vão escalar durante a luta Então era mais ou menos isso que eu queria pegar ela Pra poder utilizar esse fator escalonamento de luta Escalonamento de poder durante a batalha E é claro também que tem aquele buffzinho lá de cada ninja masculino do grupo Doa essa ninja 20% da resistência e defesa E sabe uma paradinha interessante? Que esse buff aqui, ele não tem quantidade de rodada E então tipo, se você coloca ela numa comp de homens Eles vão doar defesa e resistência pra ela E como a gente tá naquela parada de stack perfeita Aquelas paradinhas É legal né, utilizar ela de stack perfeita Porque ela vai tá pegando muita defesa e resistência Os ninjas que vão tá com ela vão ser meros coadjuvantes Então tanto faz eles terem defesa e resistência ou não E ela vai ficar um monstro, tá ligado? Ela fica um monstro durante a luta E eu quero testar ela, tô louco pra testar ela É uma ninja que eu tô querendo há muito tempo E falta muito pouco pra pegar, mano Eu tô com 19k, né, quase 20k de cupons Eu tô pegando carteirinha todos os dias E eu acredito que hoje já foi o último dia dessas três aqui Amanhã eu consigo pegar mais um dia dessa E acabou por aí Mas eu peguei muita carteira, mano Peguei carteira demais Isso ajuda, né, a dar aquele boostzinho de pacotinho De cupons, né, na conta E eu não sei quanto que custa ela Eu vou ir comprando Porque eu não sei quanto que ela custa Eu tô com medo de, tipo, comprar demais Eu acredito que 20 frags dela Devem tá custando em volta de 4k Eu chuto Eu já peguei, tipo, um frag dela aqui Tipo, no grátis, entendeu? Eu tô com 32 pontos Quase que eu peguei um outro frag no grátis E o legal que os dadinhos eles vão se multiplicando, né Porque quando você roda 10 Às vezes você cai numa casa que te dá uma outra jogada extra e tal Então você não perde dado Então olha como vai A única parte ruim é que eu vou pegar frag da invocação, né Às vezes, e tipo Eu não preciso mais da invocação Então é meio que inútil pegar a invocação aqui Depois que você já tem ela Ó o host reanimado, tá vindo bastante frag dele É um outro ninja que eu tô querendo voltar a utilizar E vamos ver Eu preciso de... Chegar até 30 Olha lá, eu gastei... Quanto? Gastei 1k de cupons E já catei 10 frags dela Então... É... Tá fácil demais, mano Que delícia, cara Ai, que delícia, cara Nossa, tá muito fácil pegar essa temari, mano Meu Deus Que ninja fácil de pegar Você tem que ter... É claro que você tem que ter foco, né Eu tava com meu foco nela Sempre Ela veio em umas duas mobilizações Então eu fui catando frags dela no frisão Me ajuda muito quando chega nessa... Olha lá, caranguejo gigante Aí trolou Eu vou comprar dois aqui pra entrar a 10 A gente roda a 10 Azeramo Catamos o lançamento grátis A gente já faz o lançamento grátis aqui Ó, já cai nos... Como assim, caralho? É... Ah, tá, daqui 1, 2 Nossa, mano Olha aí que sacanagem Quase que eu pego um selamento Eu acho que já recrutamos ela Eu acho... Ah, não, 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 não Eu acho que... Não 32 pontos Meu Deus É... Falta quantos mesmo? É... Pera aí, rapidão Cadê... Tabuleiro da sorte Cara, falta muito pouco Porque faltava 29 frags, né E já tem aqui Eu troquei 21 Mas vou ter que trocar 30 vezes Então... Mais um pouquinho, clã Mais um pouquinho Eu vou na miúda Eu vou na miúda Porque eu não quero gastar muito É... Como eu já tô sabendo dos eventos, né Que vão tá vindo amanhã Que é uma bosta Então a gente já pode fazer umas loucuras assim Sem problemas Eu não tenho... No fear, tá ligado? Não tenho medo de errar Porque eu já sei do que vai... Do que se trata O dia de amanhã E é bom sempre É uma dica que eu dou pra vocês Olha que eu tenho 20 cupons Uma dica que eu dou pra vocês sempre Todo evento que chegar Se você ver que você pode gastar no último dia Deixe pra gastar no último dia Que às vezes você pode acabar se surpreendendo Com os próximos eventos, tá ligado? Do que você gastar tudo de cara Tipo, chegou uma quinta-feira Neguinho já vai de pau duro nos eventos Não faça isso Espere chegar Nossa Ué, eu falei Ué, caralho Como assim? Já dá pra encrutar ela assim? Ou eu trocar? Como assim? É... Adivinho? Olha lá 29 30 Contado, moleque Era 30 que eu precisava Podemos secretar a Temari Olha aqui, ó 80 de 80 Não saiu caro de nenhuma forma Porque eu peguei ela praticamente no free Eu gastei aí meus 2k de cupons E peguei ela Obviamente nós vamos testar ela nesse vídeo mesmo E eu não deixarei para outro dia É o que eu posso fazer hoje Olha aqui Mas... Ah, mano Eu não tenho muito humor, né? Nossa, cara Nossa, o humor de ninjutsu Nela deve ser O crime, mano Nossa, eu vou ser banido desse jogo Por ter o humor de ninjutsu nela A gente pega a paradinha aqui Eu nem tenho o copy para utilizar com ela ainda Mas eu já tenho uma breve ideia do que eu quero fazer com ela Não é naquele sentido que vocês estão pensando É, olha aqui, ó Se liga Olha aqui Ela vai até lá em cima, tá ligado? Ela quer ser usada, mano Ela quer ser usada E tá lá, ó Flutuação e repelimento e cegueira Podendo ser utilizado 3 vezes por rodada Isso aqui é muito cabuloso, mano Fora que ela remove escudos e estados positivos, né? A gente tá num meta aí A gente precisa tirar essas paradas Ela causa dano de vento garantido Então... O que é dano garantido, Lumei? É aquele que você não se desvia Aquele que você só toma Então... Adeus, buffs de narutinho Escudinhos de narutinho Vocês não desviarão da minha Temari Com certeza Ela vai ser a ninja Mais utilizada dessa conta Eu não sei se eu consigo utilizá-la nessa comp aqui Será que dá pra utilizar ela nessa comp aqui, mano? Vamos tentar fazer no Konoha Proxy Bolei uma formação bem divertida aqui E que tem um certo fundamento Porque o que acontece É... Eu coloquei o Hiruzen na comp Eu fiz uma compisinha de mulheres Eu coloquei a Temari Coloquei a Sakura E a Garra Porque o que acontece Que a Temari Ela... Cada ninja masculino do grupo Doa pra ela 20% de defesa e resistência Então não é tão interessante Você botar muitos homens com ela Porque eles vão tudo ficar Cagados de resistência E defesa É... Um pouco ao contrário Do que eu falei, né? Aí o que eu pensei Falei, cara Que ninja que eu preciso Que morra rápido E que seja homem O Hiruzen, mano Então o Hiruzen Ao mesmo tempo que vai aumentar A resistência da Temari Ele vai tá retirando A resistência e defesa dele Fazendo assim Ele fica mais vulnerável E morrer mais cedo Durante o combate E fazendo assim Ele fica mais absurdo Do que ele já é Então a compizinha vai ser A Garra A Sakura de verão E a Temari Traz de banho Os talentos vão tá na tela Serão esses talentos aqui Eu tô utilizando a paradinha De se esquivar É... A cura da Garra Tem o periquito Tem os cachorrinhos Tem o peixinho Tem muita coisa top E eu tô precisando Pegar a cúpula, né, mano? Eu tenho que pegar Em quatro dias Os seis caminhos Então a gente já joga A... 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 Areninha E já pega Os seis caminhos Bora ver Eu liguei o som do jogo Pra poder ficar mais legal Olha o cara de Yamatombu, mano Eita, pega Deixa eu baixar um pouco O som pra mim, ó Tá muito alto pra mim Caralho, mano Tá muito alto Olha como vai A Garra já tomou tudo Caralho, moleque Olha a cúpula Meu Deus Será que ele vai controlar alguém? Não, a... É, a... É, sei lá Foi ruim Mas também não foi tão ruim Tá ligado? Poderia ser pior Poderia ser bem pior A garra dele A dançarina dele Tá arrancando status positivo, né Então Tá tranquilo Vamos lá de Temari Sapecar A Rinatinha Já dá um daninho nela Já dá uma... Já dá uma cegueira Já pega uns buff Cara, é só as duas Cara, é só as duas, mano Só as duas Já deu o combo de um bilhão, mano Ah, maluco, desesperou Emocionou Emocionou Foi direto na Temari É muito roubada É muito roubada aquele debuff E, obviamente, pra poder proteger Ela com a árvore A árvore é muito boa Pra poder proteger E a Sakura é muito boa Também de segundo movimento Porque ela tem dano garantido E, além disso O crítico garantido Quando tá sem árvore Então isso é muito forte O Shisui Pra dar aquele plano, né, mano O Shisui é Shisui E a Garra Tá aqui pra curar E pra poder dar Aquelas desviadas marotas Muito loucas Que vocês já estão ligados O que acontece Vou tá utilizando Todos os buffs de cura Tô utilizando o que é da Voo O buffzinho de cura aqui O periquito E os cachorrinhos Bora pra arena? Combate de graduação Bora testar Essa delícia Em traje de banho Só vai Quando encontrar uma luta Eu volto Acho que vai demorar um pouquinho Eu acredito Encontramos Demorou pra caralho, mano Pensei que eu tava jogando Jump Force Meu Deus Que fila demorada Encontramos a luta Contra o maluco de Itachi Obrigado, meu Deus Olha lá Removemos as paradinhas Botamos um tronco Na frente do Itachi O Itachi já não faz mais nada Já não chora Já não grita Bora lá Ó, tá em cama, hein Cara, God Ó, o coitado do Já combamos Então aqui a gente já tem A confusão no Minato Do maluco Isso é muito bom Olha o dano que deu No Minato, cara Olha esse Fucking Damage Eu não vou utilizar Temari agora Porque, tipo É zoado, né Utilizar Temari agora Eu acredito Eu, na minha opinião Eu utilizar ela agora Não estaria utilizando Com efetividade Eu acredito que o cara Tá sem reflect Pelos status Que o Minato tomou Então Eu vou utilizar O Atemari No Itachi Porque eu vou remover o buff de fogo dele Que ele deve estar com o buff de fogo, mano Só pra remover o buff de fogo Eu sei que o Minato vai tomar dano de rebarba Qualquer coisa depois a... Caralho, olha esse dano Olha lá Desviou Qualquer coisa depois a... A nossa Sakura Comba o Minato Tá ligado? Ela tem garantia de dar combo Ih, falhou, mano Vai falhar, hein Falhou Ah, a Sakura tem, né Garantia No ataque básico dela Eita, a gente tomou Ah, o cara quitou Vamos outra Vamos achar outra partida Ó, agora foi mais rápido Nossa, eu cliquei e já foi Tá ligado Tipo Eu, foi tempo de eu pegar a missão Clicar Aceitou Eita Ele tá de bater infinito Isso é bom pra gente Se por acaso Atemari com bar Eu vou de pau duro No Lâmina com ela É, se ela combar Eu vou de pau duro no Lâmina Já estou avisando Não combou Ah, olha aquele safado, mano Ele queria pegar a menor vida Eita, esse já tá na merda Vamos lá, pra ver o daninho Ah, não deu muito dano A arena é meio zoado, né Dano na arena, tipo Querer dano na arena Sendo eu ainda É meio paia, entendeu Tipo Eu admito Estou testando na arena Porque, tipo É a única forma de eu testar Hoje, no atual momento Da nossa situação De eventos Hoje, a única coisa que tem Pra poder fazer É a arena Então, tamo aí, cara Testando na arena mesmo Vamos esperar o cara bater Ele foi na nossa garra Se desviar Seria muito bom, né Antes de chegar no dano Se desviar, seria God Se não desviou Mas eu vou atacar o Shisui Vou atacar o Shisui No lâmina dele Só pra trazer a confusão Porque eu sei que as nossas minasinhas Vão trabalhar, mano Olha lá, ó Olha o crítico garantido dela Isso é muito bom, mano Porque às vezes você não tem equipamento na Sakura Aí você pensa Nossa, eu tô sem equipamento na Sakura, cara Tipo, ela não vai dar dano Na verdade não, cara Ela vai ter dano sim Porque ela tem o crítico garantido Eita, cara Aí, maluco É o terceiro movimento Então eu vou colocar o pinheirinho E vou tomar O Wally Dan Deixa eu me curar aqui Obviamente o Danza Vai conseguir trazer o lâmina de volta Mas a gente mata ele Tipo A gente mata ele quatro vezes Nessa luta Se precisar, mano Olha lá, ó Olha lá Olha lá, ó Ele vai ser combado A gente vai resetar a nossa Temari Já demos outra confusão nele E a gente vai de novo com ela, mano Caguei, tá ligado? Olha lá Vai pegar todo mundo Olha o dano dela Então ela é similar ao Minato Porque ela fica escalando com a luta, né? Então quanto mais ela durar na luta Mais dano ela vai causar Antes de acabar o nosso vídeo Eu resolvi trocar de classe, né? Porque eu já fiz umas três comps aí com agarras E queria fazer com a dançarina Porque a dançarina é a classe mais voltada pra Temari E eu acho que é a classe que eu vou estar utilizando pra usar a Temari E eu fiz uma compzinha aqui Utilizando até a comp do Jiraya Eu fiz a formação com o Jiraya E com a Sakura de Natal Pra ver como que eles vão sair juntos E as perseguições são essas aí Bora lá pro vídeo não ficar muito longo Bora testar a nossa Temari Com a dançarina agora Eu quero testar com a dançarina Encontramos uma luta Vamos ver Se a comp é tudo Eita, a comp de Koshimaru Hum... Cara, quem vai ficar imune aqui? Deixa eu ver Quem ficará imune? Oh meu Deus A Temari Obrigado meu senhor Isso que é foda, né? Você botar mais de uma mulher no time Aí você tem que ficar rezando Para... Nossa, já era Esse morreu cedo Oh, é bom que vai combar Eu vou conseguir pegar a chakra Pra poder utilizar qualquer uma das meninas, mano Olha que legal Cara, isso é muito bom, mano E esse negócio de poder, tipo Utilizar as esotéricas Por causa da... Do chakra É muito forte Porque quando eu tava utilizando a... Essa mesma comp aqui, né? Com a saco de Natal Primeiro movimento e tal Eu não tinha como utilizar, né? Por falta do... Do chakra E a dançarina Me dá esse chakra Olha lá Ela tá com aquela paradinha De dar vários ataques Cara, eu vou bagaçar O maluco na virada, mano Esse Koshimaru Não vai ver nem a cor Dos espelhinhos do campo Se liga Olha como que vai Espero que comba um pouquinho Só poder catar o chakra Que eu preciso, olha lá Por favor, senhor Por favor, senhor Não morra no Jiraya Quem que é? Hinata Mifu... Meu Deus Olha a comp Do maluco Ai, cara Vai dar uma merda Olha lá Reduzir a resistência Dos maluquinhos Vai dar uma paulada na garra Ah, porque a garra ali Já vai tomar no coerrado Porque ela vai tomar Uma arvrada na cara Um pinheirinho Na beça Olha isso A gente já catar o chakra Pô, é uma pena o Jiraya Não ser de turno 1, né, mano Como se Jiraya Tinha que ser de turno 1, cara Eu acho Eu acho que se Jiraya Devia ser ninja de turno 1 Porque seria muito bom Ele já não é instantâneo Eu acho que se fosse turno 1 Seria god demais Imagina tacar o Jiraya agora Os cara já virava pegando fogo Já virava na bosta Essa luta aqui já era, irmão Sério mesmo Sério mesmo, irmão Eu vou até focar o Mifune Porque eu quero E o legal que vai resetar a Sakura, né Se liga Vou focar o Mifune Tanto a Temari como a Sakura Vão resetar Olha lá Só esperando o chakra entrar na conta A gente já pode utilizar a Sakura Caralho, Cleo Olha essa comp, moleque Essa comp tá um monstro Cara, não vejo a hora de testar Essa comp fora da arena Eu gostei, tipo De todas as comps que eu fiz Nesse vídeo aqui Que foi, tipo É... Umas duas comps Essa foi a melhor Sem sobra de dúvida Essa foi a melhor comp Porque, tipo É... É tudo que eu preciso Na... 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 Na comp, tá ligado Ó, e tem a Temari escalando Com a luta Cara, muito forte Gostei demais dessa ninja Gostei demais De brincar com essas comps Aqui com a Temari E eu pretendo utilizar Fora da arena, né Porque, tipo Na arena não dá pra ter a noção Do potencial absurdo Que deve ser o dano Que ela causa Mas aí deu pra brincar, mano Deu pra brincar muito Então obrigado pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo, rapaziada É nóis Tchau 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 Tchau